Fica Uma coisa que me acontecia antes, antes de ir para a escola, para a paragem, no autocarro, dávam-me sempre vontade, mesmo que fosse à casa bem duas vezes antes, dávam-me sempre vontade, ao chegar lá, porque eu testava a estar à espera da caminhoneta. Portanto, o facto de saberes que ias estar à espera, provocava-te a vontade de fazer o cocó. Exatamente. Ou seja, vias duas vezes nesse dia, de manhã à sede, tudo bem, vou a andar até a minha paragem e estava a atrasar muito na caminhoneta e já estava com aquela vontade de aparecer a ponto de ficarem com a fracasso nos joelhos. Sim, 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 as pernas começarem a ficar em bandas, sim. Muito mal, muito mal. E na minha paragem tem uma casa ao lado que tem atrás uma entrada para o jardim. Eu só disse à minha amiga, ó Catarina, ó Catarina, avisa-me quando ela vier. Ela, a caminhoneta. A minha amiga. Sim, ela, a caminhoneta. A caminhoneta, sim. Exatamente. Não tenho mais nada, vou ao jardim do vizinho. Arreio, arreio mesmo. E no momento em que estou a largar o último, venho a caminhoneta. E ela avisa. E avisa. Como se pode imaginar, não tive tempo de... De terminar o serviço? De terminar, sim. Não foi, é foi de limpar a floresta. E quando estamos a falar, temos uma bolsa... Isso aí é... Naquele tempo não era assim tão vasto. Sim. Mas já... Já estamos a falar de uma floresta em condições. Sim, sim, sobreiro já. E... Sabes aquela sensação quando tu não limpas, não é? Sim. Já aconteceu toda a gente isto. Já aconteceu toda a gente. Sim, sim, sim. Sim. Sim, aquelas nadas assim. As coxas já viram. Agora sim é que esta conversa está a ganhar... Um nível assim... Um nível top. 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 Tu acabaste o 12º ano? Acabei. Com o curso de informática de gestão. E o que é que fizeste depois da vida? Depois fui para a minha fábrica. Para a fábrica do Nelo, Marca Ayaques. Faço canoas. Que era ajudante de laminagem. Era ajudante de laminagem e era de 8 às 5 sempre assim. Isso é uma piada muito fácil, mas é o que tu fazias. Mas era verdade. Mas é o trabalho mais... Tu passavas o dia todo a fazer isso? É só... É de 8 às 5 mesmo. A fazer isto? Não é assim. De lado não dava. Olha, tem que ser assim. Assim? É porque tens o balde na mão. O balde na mão. Com a resina e esse count mesmo chefe. E tens o rolo. O barco está à tua frente. Sim. Metade do barco que fazemos as metades. Sim, sim, sim. O beco e o casco. Exato. O meu chefe punha a fibra. Carbono, fibra de vidro, isso. E eu molhava a minha ponta do rolo. Ah, ok. Então estamos a falar de outro movimento. Molhavas a ponta do rolo. Molhava. Exatamente. E depois virei milho. É exatamente o mesmo... É mesmo este movimento que a gente faz. Mas era o dia todo nisso? O dia de 8 às 5. À noite chegava, ia para o PC à noite, ia ao www.quiandra.com. Não conheço. Deveias conhecer porque é um bom site, que está dividido em categorias. Sim. Que é muito afixe. Digo-te já. É muito afixe. Mas agora todos os sites são divididos em categorias. Foi novidade e para mim ficou uma memória. Foram os primeiros que dividiram. Exatamente. Exatamente. Não tinhas vontade para fazer nada. Via, olhava para a mão, olhava para o filme. Amanhã tenho que pegar às 8. Não dá. Então tu ias sempre pôr os tomates cheios para o 4. É verdade. E já não trabalhas nos caiaques? Já não fazes... Estou lá agregado, mas não estou a... Estás agregado? Agregado. O que é que queres dizer com isso? Agregado. Tipo, estou na fábrica. Sim. Mas não estou a receber. Mas caso corra alguma coisa mal na minha vida, eu sou um dos braços abertos para me receber. Estás com licença sem vencimento. Exatamente. É isso? Exatamente. Não trabalhas, mas também não recebes. Então estás, quando precisas, voltas. Exatamente. É que tu estás numa fase da tua vida em que tens de definir profissionalmente. Tu já começas a ser requisitado para programas, como este aqui, já fizeste uma coisa para mais TVI e tens de definir o que é que queres seguir uma carreira como entertainer. Claro, quero. E essa é a tua cena. Exatamente. E o que é que estás a pensar em fazer no futuro? Não podes adiantar nada. Podias, se quisesses. Sim. Adianta, meu. Adianta. Mas sim. É, por exemplo, apresentar uma cena do género 5 para a meia-noite ou ter um programa só o meu, tipo do género Herman Seag, mas à minha maneira. Sim. E como é que é a tua maneira? Sem tabus, sem censura. Mas achas que a televisão vai alguma vez dar espaço para fazeres uma cena à tua maneira? Porque eu tenho sempre esperança que um dia isso vá demudar. Eu estou há 20 anos na televisão e nunca tive essa oportunidade. Não é dizer que tu és pior do que eu, mas é muito difícil hoje em dia na televisão. Tens um espaço só teu e que possas fazer as tuas cenas. Mas tu não tens a esperança que um dia isso mude. Porque eu não tenho 20 anos, mas isso depois passa. Mas o que importa é ter força na berga. Mas eu tenho 40 e eu ainda tenho. Isso aqui é top. Porque há uns comprimidinhos fixos que tu tomas. Cada cena e meia-hora faz efeito. Ou estás dois dias com teção. Mas tens de experimentar ver o whisky no dia a seguir, naquela tesão matinal. Sim. Até arrebentas as molas da cama. Como é que é? Como é que é? É assim, ao almoço, devias ver. Como é que é? A tesão matinal e o whisky na tesão matinal. Eu acho que o álcool, eu como não sei os efeitos do álcool, como é que é? Do whisky? Se ver assim uma boa quantidade de whisky na noite anterior. Sim. A tesão do mijo no dia anterior é potente. O quê? Onde é que aguardas? Onde é que já fostes? É verdade. Mas espera aí, o álcool a mais, a cena do álcool, se for a mais, tem um efeito suposto... No dia. No dia. Ah. No dia. Sim. Às vezes fica assim um bocadinho flácido. Pois. Não sentes nada. Fica um bocadinho flácido. Tu no apartamento dos arrotes és forte. Sim. Um bocadinho. Eu fui o caril meu, eu disse-te. Sim. E isto vai dar com o chão no cu logo à noite. Eu não sei o que é que tu vais fazer. Vai dar com o chão no cu. Eu não quero saber se tens com o chão no cu. É uma informação... Não quero ouvir isso. Eu não quero. Não quero. Esse é o barulho que vais fazer mais logo à noite. A noite toda nisto. Mas, portanto, o álcool e só o whisky, não é? O whisky dá uma belíssima ereção matinal. Top. A glória matinal. Mesmo. Mas depois tu não sentes nada. O problema da ereção matinal é que eu também já tive ereções matinais. E eu acho que ainda hoje tens. Tenho. Tenho ereções. Mas a ereção matinal, normalmente, é motivada pela pexiga cheia. Exatamente. Certo. Só que depois, se decides fazer o amor, praticar o sexo... Ah, vai abaixo no instante. Não, não, não. Estás ali sempre, no ponto de embareagem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não posso fazer xixi. Atenção. Já não sei se me vou ouvir se vou fazer xixi. Não consegues urinar enquanto estás com uma ereção. Sim, mas o que acontece é que há um conflito de interesses. Por um lado, queres fazer xixi e não podes. Por outro lado, queres terminar o serviço. E depois não queres terminar o serviço porque tens medo que... O que é que vai sair? O que é que vai sair agora? Vai sair xixi ou vai sair... Não gosto muito de... Confesso que as experiências que eu tive foram muito negativas. Prefiro levantar-me, fazer o meu xixizinho, aproveito e faço uma limpeza, regresso à cama e resto para que venha com a mesma glória a ereção. Mas isso a mim não me acontece. Então? Se eu for mijar, pior. Se for urinar, desculpa. Peço desculpa. Não, podes desmijar. Se tu aqui é baixar o nível de pura. Não, não. Ao fim de tanta coisa dita, mijar não. Não admito. Não admito palavras feias. Não admito. Portanto, no teu caso, tu não podes... No meu caso, não. No meu caso, não. Não, no teu caso. No meu caso, sim. No teu caso, se vais fazer um xixi de manhã, quando vens, vens sem vontade. Sim. Não é assim, aquela coisa, ainda por cima o carapuço está molhado e... Não, mas limpas. Sim, mas não é... Aquelas pinceladas, estás a falar das pinceladas, não é? Quais pinceladas? Para limpar? Não. Faz o xixi. Limpas. Limpas, regressas à cama. Mas estás a falar de limpar com papel higiênico ou sacudir só apenas? Ah, não, não. Já que... Meu cara, Alexandre, aprende. Sim. Desde 41 anos. Estás com uma mulher ao teu lado. Estás com a glória matinal. Sim. Pensas. Aproveito, não aproveito. Não, vou fazer o xixizinho. Vais fazer o xixizinho. Aproveitas e fazes uma lavagem mais... Já que ela está a dormir ou está na cama. Fazes uma lavagem um bocadinho mais profunda. Sim. Percebes? Vais a... Utiliza mesmo o próprio... Ela está na cama, não sei... Ela vem sempre comigo. Ela vem sempre contigo. Bem. Não estamos a falar dessa tua namorada. É da... A mesma mulher com... Ah, ok, ok. A sério. Sim. Ok? Sozinho. Não precisas disso. A grande vantagem da mão é que a mão, a mão, a mão, a mão, de facto... É top. É top. É top. Sentes as costelas, medes a força com que... Tudo. E não se queixa. Não se queixa. Pode estar a cheirar mal. E mesmo assim nunca se recusa. Porque há outras que... Não é? Ah, dor de cabeça. Dor de cabeça. Não. E se tu não estiveres higienicamente bem, estás a ver, é legítimo. Não é? É legítimo que a tua parceira queira que tu estejas lavadinho. O cheiro é virilha. É normal durante o dia a dia. Pois. Esta nunca se recusa. Nada. Nunca se recusa. Ah, mas estava a dizer, levantas-te e aproveitas e fazes uma lavagem um bocadinho mais completa. Não é só aquela lavagem, aquela... A pincelada. A pincelada. Fazes uma lavagem com sabonetezinho, vais ao bidé, sabonetezinho, ou então vais ao ducho e quando regressas está fresquinho, lavadinho e atacas. Sim, tens razão. E aí sim. Tens razão. Se quiseres fazes uma preparação também e quando estás no processo de lavagem tentas estimular um bocadinho o maroto. Sim. E já vens. Mas isto faz sentido, aquilo que eu estou a dizer. Faz tudo. Tu nunca, nunca, nunca... Só sou eu que faço isso. Ir ao bidé e lavar o chuveiro. Sim. Se calhar. Não, acho que é uma coisa... Aproveitar de manhã o embalo. Não, era... Também houve uma altura que... Estava eu a secar o... Tu secas? Eu gosto de sentir o calorzinho. O sopro do secador. Não, mas eu gosto de sentir a sucção, não é? Também. Também. Mas aquilo já... Porque não é? Entre os tomates e a virilha... Ah! Fica sempre úmido. Pois é. Bem pensado. Fica sempre úmido. Ora, isto é uma coisa que eu às vezes faço. Há poucos homens que fazem isso. Eu quando tomo banho e seco-me, eu se tenho ali um secador, aproveito e faço ali uma... É como eu. E é uma coisa que eu vejo se está bem lavado ou não. Como é que é? Se também tens o secador assim por baixo, a vá de baixo para cima, sentires aquele cheiro a pescada, merecia mais uma lavabela. Se não sentir nada, está no ponto. Tu vais lá através do cheiro. Exatamente. Sim, sim, sim. Exatamente. Mas isso... Está algo como no cu. Sim. Bem aquele cheiro. Já. Isto não está bem. Sim. Eu confesso que eu nunca utilizei essa técnica do cheiro, mas a questão da barba, e tu tens barba há relativamente pouco tempo, tu há muito tempo, não é? Exatamente. Sei, sei. A cena da barba, isto é muito giro, muito giro, mas temos de ter cuidado, tem de se levar a barba. Exatamente. A barba fica... A barba fica... E tens de secar a barba. Seco e ponho óleo. Eu sei que estás a brincar, mais ou menos, não sei até quanto estás a brincar, com a questão do cheiro nestas zonas mais cá abaixo. Mas o pessoal agora usa a barba, e acho muito bem, a barba está na moda, é uma cena fixe. Exatamente. Já tiveste também. Já tive, estou numa de deixar que chegue outra vez, mas a dada altura tem que ser um cuidado redobrado na higiene, e passa por secar bem muito bem, secar muito bem a barba. Seco sempre, ponho óleos e tudo. Que óleo é que tu pões? La Bird. É uma marca chamada La Bird. Que é Bird Barba. Sim, sim. Eu andei à procura de marcas de óleos de barba e não... Tens inúmeras agora, meu. Agora que está virando a moda, muito pessoal abriu um negócio disso. Então, olha, quando deixar crescer, estou no processo agora para a semana, já estou com barba maior, vou usar isso, porque o óleo é muito importante para hidratar e tudo mais. Coisas que os homens não se preocupavam há décadas. Não, era em homem a ganhar rinço. Era, era, exato, e cheirava mal. E tinha pedaços de doída e ocará, assim, que eu lembro umas barbas que se usavam nos anos 80, não cheiravam bem. Foi não. Não sei, porque não sou dos anos 80, mas presumo. Sim, 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 mas sim. As barbas não cheiravam bem nos anos 80. E outras partes do corpo também não cheiravam bem. Porque havia partes do corpo... Imagina, naquela altura era a moda. Era a moda cá em cima. O que vias cá em cima também acontecia cá em baixo. Exatamente. Aendo dos sexos. Não, porque pessoas mais velhas já me disseram, no tempo deles, já palhasse uma assim, careca. Sim. Oh, era um evento. Ah, sua cabra. Não. Sim, 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 sim. Sim, era logo. Era sinónimo de... Era sinónimo de cabra. Era sinónimo de cabra. Era de cabra. Era. Mas agora, eu acho que há agora uma corrente que é exatamente contrária. Começa a haver pouco a pouco mulheres que deixam crescer os pelos. Exato. E acho que tem as mãos só de deslogue e foda-se, padalhoca do caralho. Já é ao contrário. É ao contrário. Portanto, isto é cíclico. Como as merdas mudam. É verdade. Já tinhas pensado nisso? Já, já. Eu não. Mas eu já. Mas eu não. Mas devias ter pensado. Mas estou a pensar agora. Tu tens uma idade mais... Não, mas como é que as coisas são, meu caro? Eu já... É isso? Agora, as mulheres que são apontadas subo a padalhoca, se calhar daqui a 10 anos, vai ser perfeitamente normal ver chibos de... Matagal. Matagal. Bolsas. Nem Mato Grosso. Nem Mato Grosso. É. Quem sabe um dia. Espero que esse dia não chegue. Como só está habituado a... Aterrê-lo. Aterrê-lo liso. Aterrê-lo... Eu nunca... Nunca tive... Nunca tive que uma mulher com uma bolsa. Foi sempre rapidinho. Eu já. E como é que foi? Foi o caralho. Não, não. A sério. A sério. A sério. A sério. Eu acho que era destozoante para mim, se isso acontecesse. Opa. É uma cena boete estranha. Boete estranha. Boete porque ela ainda teve a lata de dizer... Está difícil. É verdade. Está difícil. Como quer dizer? Estás vendo? Estava ela assim? Ah, e tu estavas em cima dela? Não. Estava ao lado. Ah, foi de lado? Foi só... Foi só para aquecer. Está assim? Olhou para mim? Está difícil. Um gajo faz logo aquela cara. Fecha. Fecha, 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 fecha. Sim, sim. Espera aí. Eu tive o tempo todo assim. Sim. E eu tive o mesmo caso para dizer, foda-se. Vou já buscar farinha ali à casa de banho. À casa de banho? Não, foda-se. Num quarto de farinha na casa de banho. Na cozinha. Sim. Para ver onde é que está o úmido. É que, pá... Pá, até vinha... Até vinha cenas, men. Está nojento. Isso é nojento. O que estás a... Isso está nojento. Isso é nojento. É nojento, Alexandre. É para tu vieres de tudo a prevenir dessas merdas. É nojento. Eu já passei por isso. Eu não. Eu nunca passei. Eu acho que... Eu acho que... Não sei. Eu acho que não era capaz. Mas dessa... Quer dizer... Nós contamos com uma mulher, não é? E contamos num processo de... Eu agora estou a falar isto... Eu sou casado. E muito bem casado. Muito bem para ti. Parabéns. Mas nós não sabemos como é que aquilo está lá embaixo, não é? Mesmo na praia... Biquíni. Nós podemos imaginar que aquilo está mais ou menos... Fixe. Sim. E depois chega a altura da verdade. Se desencontras um tufo... Impenetrável... Não sei como é que é a reação. Eu acho que não era capaz. O gajo fica mesmo. Eu acho que não era capaz. Eu acho que não era capaz. Mas é mesmo... Olha, não te preocupa. Isto houver silêncios... Estás na boca. É cortado. Não, não. Não, não sei. É assim. Mas é aquele silêncio para deixar também o pessoal lá em casa. Sim, às vezes há esta urgência das pessoas falarem, falarem, falarem. Não. Às vezes é importante o silêncio para as pessoas pensarem. É isso que você quer dizer. Deixa a conversa... Então vamos nos mentir no gajo. Sim, sim, sim. Se está a precisar de falar alguma coisa, fale. É a grande vantagem de fazer isto na internet. É que não há limitações nem pressões de tempo. As coisas têm que acontecer... Se quisermos estar o resto do tempo, calados estamos. Tudo acontece por uma razão. Tudo acontece por uma razão, Alexandre. Isso era escusado. Esse som é escusado. Isso não é nada. Vou encher isto que isto vai ter aqui tudo. Então vai. O meu senhor me foi oferecido. Já te ofereceram coisas à conta da televisão? Tipo o quê? Cenas. Roupa. Já. Já me ofereceram roupa. Já me ofereceram... Só roupa. Mechilhão? Mechilhão. Mechilhão. Não. Não. Há aquela cena, as pessoas pensam que por aparecer na televisão, o sexo é mais facilitado. Não. Não é. Não é. Silêncio. Silêncio. Deixa o silêncio respirar. Agora estamos nesta cena do silêncio. Estão ofereceram outra roupa, não te ofereceram mais nada. Ofereceram-me cenas para colar o telemóvel no carro. Uau. É top. O que é ofereceram disso? É top. Não te rias porque é top. Dá jeito. Ofereceram-me cenas para colar o telemóvel no carro. Espetacular. Ok. Espetacular. O que é que te ofereceram mais? O que é que me ofereceram mais? Na tua carreira televisiva, na MaisTVI. O que é que me ofereceram mais? Esse canal de referência na televisão portuguesa. O que é que me ofereceram mais? Não fales mal. Fales mal porque... Estou só a ser irónico. E então? Já falei o dinheiro todo. Ganhei. O que é que eu ganhei mais? Agora estou mesmo a dar uma volta à minha vida. Não ganhei nada com esta merda. A televisão... As pessoas pensam que as pessoas... Está bem que... Enfim... Mas é bom para as pessoas saberem, meu. Tipo... Ah, o que é que ganhaste? Ah, recebi um salário do caralho. Ah, o que é que ganhaste com isso? Nada. Nada. Ganhei. Ganhei mais reconhecimento um bocadinho. Isso é bom. A televisão... E experiência também no drama de televisão. Sim, mas atualmente a internet... Sabes que eu sou um defensor da internet? Exatamente. E acho que a televisão está assim e a internet está assim. Estás a ver? A televisão já não é o que era, meu. Já não tem o poder que tinha antes e já não é interessante se quer fazer televisão. Agora a televisão é programas 760. Ou é novela, ou são concursos, ou são reality shows, ou são programas 760. Uma das coisas que o Filipe Truta me disse, porque eu... Filipe Truta era o diretor da Mais TVI. Dos canais temáticos, exatamente, da TVI. Ele, na altura, perguntou-me o que eu queria ser e eu disse que gostava de ser ator. E ele disse logo, no fim de caras, tu não queres ser ator. Porque tu tens piada a ser tu mesmo. Ao seres ator, ias perder essa essência toda. Sábias palavras. E ele disse logo, se quiseres, eu mostro também o trabalho, a vida que eles levam. O outro leva-te ali à plural e tu vejas a vida que eles levam. Que é das 7, 8 da manhã até às 9 da noite ou isso para gravar para aí 3 horas só. Sim. Eu já fiz novela. Sim, sim. E já houve dias em que estou o dia todo a gravar. Há dias em que pego às 8 e só gravo, imagina, às 10 e depois às 5 da tarde. Também depende da chamada incidência. Ou seja, a incidência que tens na novela. Ou seja, se fores alguém que tenha muita incidência e que aparece muito, gravas mais, naturalmente. Exatamente. Os protagonistas sofrem muito. Porque normalmente pegam cedo e saem muito tarde e são textos e textos e textos e textos para decorar. Mas depois há aqueles atores que só vão lá duas, três vezes por semana. Era o meu caso. Não ganhava tanto como os protagonistas, naturalmente. Mas é trabalhoso. Não é uma cena... É interessante para quem tem essa vocação. E eu acho que tu, muito sinceramente, tu se quisesses, até podias tentar fazer umas cenas como ator. Mas tu tens uma coisa que é mais rara. E nesse sentido o Felipe tem razão. Que é... Tens graça natural. Há muitos atores que gostavam de ter graça e não têm. Gostavam de ter uma identidade. Estás a ver? Tu tens uma... É bom ouvir isso de ti. Tu tens uma identidade própria. Há pessoas que curtem, há pessoas que não curtem, mas és tu. Estás a ver? Tens uma identidade. E já começas a ter um chamado following. Tem gente que te segue. E há muitos atores que fazem muitas personagens, são muito conhecidos, ganham bem. Também é verdade. Mas depois não têm identidade. Não se... São iguais aos outros. São atores. Exatamente. Percebes? Uhum. E então? Ele disse isso e tu? Eu... Ah, tu está bem. Pronto. Que boa história. Fim. Fim. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza.